Olá, seja bem-vindo ao Fuxico Gospel. Vamos ao que foi destaque em nosso site hoje. Anderson Silva se filia ao PL para disputar uma vaga de deputado. A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que também se filiou à legenda para concorrer à reeleição. O pastor Anderson Silva, líder da igreja Vivo Por Ti, é um dos mais novos filiados do PL, atual partido do presidente Jair Bolsonaro. O religioso irá disputar uma vaga de deputado pelo Distrito Federal. Nas redes sociais, Anderson Silva divulgou uma foto ao lado do chefe do Executivo e do pastor Rafael Sampaio, líder da igreja ADNA, que também se filiou ao partido. O evento aconteceu em Brasília, na sede da legenda, que contou com a presença da ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, dentre outros amigos e apoiadores. Oficializamos nossa filiação ao PL na presença do nosso presidente. Colocamos nosso nome à disposição a uma pré-candidatura a deputado distrital, a fim de cooperar com o avanço do conservadorismo em frentes sociais e humanitárias e continuar questionando a ética pastoral em tantos assuntos omitidos. Meu amigo me recordou o passado para que eu continue tendo a certeza do futuro. Você é uma fênix, lembra a fome que enfrentou no Nordeste, o testemunho do frango e das batatas, você já conseguiu. E você, o que acha dessa filiação do presidente e do pastor ao PL? Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel, acesse www.fuxicogospel.com.br. Nos siga nas redes sociais e acompanhe os nossos boletins diários aqui no YouTube.